Eu acho linda essa música. Há um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É um barco de André e de Pedro Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes partiram seguros Enfrentando os perigos do mar Era chuva, era noite, era escuro Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente E o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar Nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É um barco de João e Tiago Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes em tempos sombrios Enfrentando os perigos do mar Parto e em tempos sombrios E voltavam vazios Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar Diferente Diferente Que o povo já sente Que o tempo chegou E partiram E partiram sem mesmo pensar Os perigos de profetizar Os perigos de profetizar Todos sonhos que eu tinha Mas eu nunca deixei de sonhar Quantas vezes enfrentei o perigo No meu barco de sonho assim grave Jesus Cristo remava comigo De repente me envolve uma luz E eu entrego o meu leia a Jesus Não querois Não quero demais